Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui na casa do Danilo Carreiro em Campestre Vou mostrar um apaixonado por carro de boi aí Que tem seus bois desde menino E esse é fã do carro de boi E gosta dos bichinhos bonitos, né Danilo? Ah, não, ele gosta Eu gosto demais desde criança, meu pai me ensinou E vou mantendo a tradição, né? Mantendo a tradição, né? Vai mostrar os bois e o carro dele aí, tá bom, pessoal? É E Danilo, os bois estão bonitos, né? Está bonito, né? Está sardinho, está gordo, né? Está, os bois estão chique Qual que é o nome deles? O que está deitado aqui é o Recreio Esse é o Recreio E o de lá é o Galante Recreio e Galante O Galante que é o que mais tempo você tem ele, né? É o Recreio É o Recreio? É, o Recreio já faz sete anos que eu estou com ele E o outro faz quanto? Seis anos Seis anos, ah, então... Ele está mais ou menos igual Está mais ou menos igual Isso Antes você andava no carrinho só com um, né? É, só com o Recreio no carrinho Aí depois você começou a colocar o outro É, junto, né? Fazer a pareia, né? Isso, é Aí eu arrumei o carrão Arrumou o carrão, hein? O maior É E fez a junta E vai no desfile Para todo lado, né? Para todo lado Para a região, tudo aqui nós vai Cidade em volta Tudo É, nós participa O Danilo está comparecendo lá, né? Estamos É É, mas está de parabéns Os animais estão bem tratados, né, Danilo? Está, está bem tratado Cuida bem Cuida bem, né? O bichinho, é A pessoa que zela é É diferente, né? Outra coisa, né? Cuida por amor, né? É, por amor Por amor, né? E isso também tem amor na gente Pega o amor, pega o conhecimento ali, né? É Um conhece o outro de longe, né? É, certo Os cachorros é tudo amigo Os cachorros é tudo amigo, né? Tudo faz parte Tudo faz parte A gente vai colocar eles no carro ali Para a pessoa Vamos cantar cangás aqui agora para vocês verem Vamos cangás, então A gente vai contando a tua história aí, né? É E o animal é mansinha Esses estão pesados, né, Danilo? É Quantos arrubos você acha que dá, mais ou menos? Mais de 30, né? Mais de 30, né? Mais de 30 arrubos Esses estão pesados Isso aí dá para encher o carrão de lenha E sair rompendo, né? Pode A força está sobrando E aí, pessoal Vocês já viram a junta de boi bonita assim? Essa aí é do Danilo Carreiro Olha o carro dele lá Recreio e galante Eles já estão acostumados Cada um do seu lado, Danilo? É, do seu lado certo Desde que ando Pegar a canga aqui Pegar a canga? É Vamos lá E essa canga aí, você? Essa aqui é a cangona de coice Cangona de coice É Foi fabricada por aqui mesmo? Quem que fez ela? Essa aqui nem sei quem foi Foi muito antiga É muito antiga? Comprei do rapaz, nem sei É de jacarandá É, madeira Não tem fim, né? Não tem fim Cuidando a sombra aí E pesada Pesada Só para boi mesmo Só para boi É É, esses dias Estava uma chuvarada aqui, pessoal Agora que deu um Abriu um solzinho Pode ver Está Embarro aí, ó Quase toda semana Você pega aí, Danilo É, quase toda semana Quase toda semana Eu carreio um pouquinho Carreio um pouquinho, né? É Falando fácil Cuidado Vai certinho Olha no carro Aprende, né? Aprende, né? Já sabe o que tem que fazer, né? Já sabe o que tem que fazer Você puxa bastante lenha Coisa, né? Ah, muita lenha Bastante lenha Pro carro cantar assim Você passa alguma coisa lá Ou não, Danilo? Não, aqui eu fiz Quando eu engrado com óleo diesel Com óleo diesel É Para mosquiteiro O bicho fica meio É Nessa época Os mosquitos atacam Muito, está picando Até eu aqui Os mosquitos Ainda mais que choveu bastante Agora abre um solzinho Os mosquitos parece, né? Tudo louco, né? Vem 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 E aí, Danilo Isso aí agora que você está colocando Qual que é o nome mesmo? Isso aqui agora Eu estou colocando A sogra A sogra? É, a sogra É para ficar um Nesse caso Escapar Quebrar o canzeiro E um Para não Um fica junto Com o outro, né? É Que aí É a segura É Tá certo Você coloca nos dois chifres aí E eles ficam Aí Fica mais seguro, né? Fica mais seguro, né? Um carro desse seu E quantos balais Mais ou menos Ele pega? Vinte e cinco balais Vinte e cinco? Vinte e cinco Balais de um E os dois boi puxa Ele Puxa sossegado Sossegado Trabalha no aradinho Trabalha no aradinho? Trabalha Sobe, morre Desce, morre Mesma coisa Mesma coisa, né? É Mas você tem o aradinho Deus ou não? Tem lá na roça Lá no meu pai Eu tenho o aradinho Você passa no pasto? É, no pasto No meio do café No meio do café Para renovar a raiz A turma chama Quando corta o café embaixo Sei Eu passo o aradinho Para dar uma renovada Nas raiz Dar uma mexida Na terra, né? Porque até a avain Vai ficando pisoada, né? Vai ficando pisoada É pouca gente Que utiliza o boi Para fazer esse serviço Hoje em dia, né? Quase não tem mais, né? Quase não tem, né? Só quem gosta Quem já é mais antigo Que vem mexendo com isso, né? É Verdade Só quem Quem tem o costume, né? Quem tem o costume É Verdade Vamos Pegar a vara de ferrão? Pegar a vara de ferrão? É Eu tava vendo aqui Você tem Outra canga ali Tem Um outro carrinho ali Um outro carrinho Uma canga beia lá embaixo Isso aí Que madeira Que é essa outra canga Su aqui? Essa aí é tapiretê Tapiretê? Isso, é Esse nome eu nunca vi falar ainda não É Tapiretê Outros falam Marmelinho Ah Marmelinho Tapiretê É uma só É a mesma madeira Tem um couro aqui É um couro Ganhei escuro Do rato Do vizinho ali Fazer umas bocas Fazer um tamoeiro Você mesmo faz? Eu mesmo Eu mesmo Só se nervar uma canga Tem que nervar a canga também Já tá no jeito aí, né? Isso, já Tentei O outro carrinho aqui é de É pra pôr só num boi Quando você punha, né? Esse que eu comecei com ele Mas hoje em dia Mas hoje em dia não cabe o boi grande demais Não, não cabe Tem que ser só um garrote mais É, um garrotinho mais novo Um garrotinho mais novo É Tá enganchadinho, tá bem zelado e guardadinho, né? Tá Vem gordadinho pra não acabar, né? Pra não acabar, né? Porque as coisas a pessoa tem que zelar, né? Tem que zelar Madeira é forte, dura, mas... É Tem que zelar, né? Tem que zelar Zelando dura Não tem fim, né? Não tem fim, né? Tem até uma cabeçona do boi aí, Danilo? Era um boi carreiro, assim Era do meu pai, esse boi Era do seu pai? É, chamava Presente Ele chamava Presente? O pai vendeu E foi lá, buscou Busquei a cabeça, pô Buscou a cabeça Pra lembrança E faz tempo? Que morreu? Ah, já faz... Foi em 2012 2012? É E era boi de que tamanho ali também? Era maior ainda Maior ainda? Era maior E vai ficando maiorado Aí que vai ficando pesado, né? Vai igualando Vai igualando, né? Isso É Aí, tá aí a recordação, ó É É isso aí Vou pôr um pezinho no carro Pra o carro cantar É É Vai ficar bonito, né? Vai ficar bonito, né? Pôr um pezinho, ele canta Só de erguelho ali Eu já vi que ele tava Ó O boi mexe, ele já tá Já canta, né? Já canta Desde criança você gosta Dos boi mexe, Danilo? Desde criança Desde os nove anos Desde os nove anos? Isso Desde criança Hoje você tá com que idade que você tá? Idade de Cristo 33 33? É É Idade boa, né? Idade boa O que que tem dentro do saco? É terra ou o que que é? É esterco Esterco? É É o mundo esterco aqui Você é pra turma, quer comprar? Aí você vende? Eu vendo E é o esterco deles mesmo? É deles mesmo Que preço que você vende cada saco? 12 reais Quanto? 12 12 É Pessoa pôr numa horta, né? Pôr na horta Aí você vende, você mesmo já entrega Porque já tem, ó Já leva nos boi, né? Já Já aproveita tudo, né? Já aproveita tudo, né? É Mas então o gosto por mexer com isso aí já vem do seu pai, que já tinha Meu pai tem até hoje Tem até hoje Tem uns boizinhos dele lá, mas ele tá de idade Sei Quantos o seu pai tá? Com 77 E tá trabalhando Trabalhando Aí, ó Ele tem as terrinhas dele lá Café Não, lá é só pasta É só pasta Eu pronto o milho, o feijão Sei E cuida dos boi E cuida dos boizinhos dele Aí não pode deixar acabar, não é mesmo? Não pode deixar acabar, né? Aí é bonito se ver, né? É E os boizinhos, tá? Tá ludo As crianças Embolorou até a varda e ferrão Embolorou a varda e ferrão por causa da chuva? Embolorou Que madeira que é a varda e ferrão Essa aqui é a brasa viva Ah Brasa viva Você chacoalhou aí Você já sabe o que tem que fazer Já sabe o que tem que fazer Já Ainda vai dar uma vortinha ali? Vai dar uma vortinha ali Sai ali pro povo ver, né? Pro povo ver, né? É E já pedi pro pessoal que gosta aí Que dê seu like Se inscreva no nosso canal Quem não for inscrito Que a gente vai cada vez mais proporcionar conteúdos Desse tipo E é bom que o pessoal Ajuda daquela força Pro canal tá crescendo, né? E o YouTube reconhecer Quanto mais likes Mais compartilhamento tem Mais longe a gente chega O carro já saiu Já saiu cantando O carro já saiu cantando Estão bem ensinado Acostumado Vou subir aqui Que nem vai filmar de cima Aí Pode ir Agora ele vai Virar os bois com o carro ali Pra Pra ficar do jeito De guardar o carro na garagem de novo É O carro tá pesado Enchou por causa de que tá de chuva, né? E o Danilo E os seus bois são tudo castrados, né? É Castrado Castrou novinho Que idade castrou? Dois anos Dois anos Castrou com dois anos Aí eles ficam mais calmos? É Fica mais calmo E melhor pra gente mexer, né? Fica melhor de mexer? É E cria mais também Acaba engordando mais Crescendo mais Fica mais forte Mais forte, né? É E no pasto também Acaba Porque um boi inteiro Fica saindo, né? Isso, é Aí sendo castrado Não tem essas molações Assim como diz o ditado, né? É Castrando aí fica calmo Fica calmo, né? É Se não castrar Ele fica bruto Machuca Machuca até a gente, né? É, igual eles falam Que às vezes o boi Por mais que seja manso Dependendo do dia E não sendo castrado Aí ele pega um dia Meio revoltado E machuca, né? Machuca Agora sendo castrado Assim ele fica mais calmo Não, não tem tanto perigo, né? Não tem, né? Todo dia fica mais ou menos Igual, né? Igual Mas tá ficando mais tempo Mais tempo, né? É No desfile de carro de boi Aquele dia lá Muita gente viu o ser Então Eu filmei um pedacinho Do vídeo lá E o pessoal E quem é aquele dos boi bonitos Ela falou aqui lá O Danilo Carreiro O famoso Danilo Carreiro O famoso Danilo Carreiro, né? É O povo gostou O do Leco Feitei a música pra você, né? Fez O do Leco da rádio, né? Fez uma música Pra nós lá É É Goda umas modas, né, Danilo? Ah, eu gosto Os modas Eu gosto As coisas da roça, né? As coisas da roça É Você tem mais irmão? Que jeito que é? Eu tenho mais Três irmãs Três irmãs Três irmãs É O único que mexe com boi No caso, você e teu pai Só eu e meu pai Você e teu pai É Tem umas galinhas Tem umas galinhas E tem uma horta ali De verdura É É bom demais, né? É bom Muito bom Tem uns cachorros Tem uns cachorros, né? É É bom Tem até uma maritaca lá atrás Que eu tô vendo aqui Tem três Tem três maritacas? Tem três maritacas ali Danilo, mas e essas partes de esteira de carro Canzil, essas coisas Você já chegou a fazer alguma coisa aí? Que jeito que é? Faço Também faço Você faz também? Faço A esteira Canzil Faço também Você faz pro seu ou faz pros outros também? Os outros, pra mim Ah De vez em quando a gente faz É difícil fazer? Ah, é difícil É difícil? Dá trabalho Dá trabalho, né? Mas sempre, de vez em quando eu faço De vez em quando você faz? É esteira Balai Balai você faz também? Faz Vinho de galinha Vinho de galinha Isso Tem uns vinhos de galinha ali Eu vou filmar Você que fez então? Eu que fiz também É Legal, é Que madeira que você usa pra fazer os Canzil? Eu gosto de fazer de Cambuí Vermelho Cambuí Vermelho? Cambuí Vermelho Que ele fica bonito e é forte Ah, e dura mais? Dura mais, é Tirando na lua Tem que tirar na lua o minguante Tirando na lua o minguante ali? É pra turar, no caso? É pra turar Turar e fica mais forte também Ah, pra não trincar? Isso É Legal, é A tacuara também é na minguante Tira A tacuara é na minguante Na minguante também Dura bem mais, né? Dura Uh Ah, essa aqui já tá com Uns 10 anos Uns 10 anos? Essa esteira aqui É Agora se não tirasse na minguante aí? Não, não Dentro do mês é carocha tudo Ah Vira um pó Vira um pó, né? É Por 10 anos Agora no caso tirando na minguante dura muitos anos, né? Cuidando Às vezes quando eu passo um óleo Um óleo diesel Ah Que é bom pra Conservar Pra conservar, né? É Aí dura bastante Tura bastante De carro você nunca chegou a fazer, não? Eu fiz de dois cabeçais Igual aquele ali Ah, igual que Eu fiz um pequenininho Igual aquele lá você fez É Até tá do lado de cima Eu fiz um carrinho De dois cabeçais Deu trabalho pra fazer? Deu trabalho Os encaixes ali Que é a parte difícil, né? Se errar perde a madeira Se errar perde a madeira Tem que ser os encaixes certinhos É Tudo Medido Tudo na medida certinho, né? É Eu vou mostrar os Os nem de galinha ali Olha o cachorro dele Essa é a pretinha Esse é o companheiro teu É Essa peça que segura o carro aí Qual que é o nome dela, Daniel? É a chaveia Chaveia? É a chaveia É Segura pra não escapar aqui da canga Os boi bonitos desse jeito Garanto que seja em algum lugar Alguém já tentou comprar Isso, Danilo? Não, muitas vezes Muitas vezes? Sempre aparece Pergunta se vende Já teve oferta nisso? Não, nem no peço Nem no peço Nem no peço Pedir fica isso aí, né mesmo? Ah, é verdade, né? É Tem que falar que não vende, né? Não, eu falo que não vende Não vende Quando vê, chega, eu vou falar Eu levo Aí tem que fazer o quê, né? É, se pedir tem que entregar, né? Aí eu fico quieto Deixando eles vão um pouco aqui, não é mesmo? Vai deixando, né? É Alegria Pra quem gosta, né? É Não tem dinheiro que pague, né? Não tem Vou dar um tratinho pra ele Você vai dar um tratinho? Tá O trato que você dá Por ele O que que é, Danilo? Aqui eu sempre faço Um rolão Rolão de milho Misturo no faré de trigo Ah, você dá um rolão com o faré de trigo E você põe um só mineral também Tudo junto Bate tudo junto com a enxada Sei E põe aqui no tambor E vai dando Sempre que dá uma voltinha Você dá um agrado também As sortes ali Dão um agrado pra eles Tá certo, hein? É O bifinho merece, né? Merece, né? Então Um pouquinho Esse tem o lugar certinho de comer? Tem O recreio aqui e o galante aqui lá Ah, então eles correm cada um num coxo Já tá acostumado, né? Um bate no outro Ah É Aí cada um tem seu coxo Cada um tem seu coxo É A galinhada, né? A galinhada aí Galinha caipira Tem uma horta também? Tem uma horta? É, eu que pranto Você que pranto? Tá bonita As alfaces, hein? As alfaces Tem um almeirão É um almeirão Tem até arruda Tem até arruda Arruda pra que que é só? Que é bom mesmo? Diz que é bom pro mal-olhado, né? É bom É, pra não pegar mal-olhado Quebrante, essas coisas, né? É, né? Aí o pranto tem ali Ah, essas coisas aí O hora pro nobres, né? O hora pro nobres É Remedião Remedião É Que pé ali de erva cedreira? Isso, é Um chá de erva cedreira que é gostoso, né? É bom É calmante, né? Calmão, erva doce É erva doce Aqui tem dois pés de girassol Girassol também Nasceu sozinho ali Tá bem, cuidado a tua horta Você pega o pão esterco dos boi, né? Pão esterquinho dos boi Tem uma verdura fresquinha, né? Uma verdura fresquinha, né? É, é bom De primeira Aí come saudável, né? É Tudo natural Tudo natural, orgânico aí, né? É Precisou, é só vir pegar um pezão de alface ali Hoje mesmo nós já fizemos couve Já fez couve hoje? É, tudo fresquinho Tudo fresquinho, ó, pessoal É Aí é bom demais, né? É bom O boi tá? Ah, tá Agradecendo a A lenha aí Vocês tem fogão de lenha também? Eu acho que não tem Aqui não tem? Não tem Minha mãe não pode mexer mais Ah Fogão de lenha Aí teve que acabar com ele Teve que acabar Mas tinha sim Tinha, né? Tinha Estou vendo a lenha pro pessoal aí na cidade Tá certo Tem que fazer isso aí mesmo É Ah, é bom demais Então, pessoal Isso aí, ô O famoso Danilo Carreiro Da cidade de Campestre É Logo nós gravamos mais vídeos aí pra vocês É isso aí, Danilo Hoje, né? Mostrando um pouquinho do Seu dia a dia aí Tratando os bois Mexendo Mexendo com o que gosta, né? Com o que eu gosto, né? Com o que você gosta, né? Mostrando a A realidade do mineiro caipira Vamos dizer assim, né? Do raiz O legítimo mesmo, né? O legítimo, né? É O que mexe, que gosta Pelo coração, né? Já vem desde Desde criança Desde criança Mexendo, né? É E agradeceu você hoje Por dar a oportunidade De estar filmando Eu que agradeço Muita gente vai estar gostando desse vídeo Agora muita gente vai te conhecer também, né? Vai, ô Bastante Mais ainda, né? Mais ainda, né? É E outro dia a gente vem de novo, né? Filma Vem sim Pode Pedir pro pessoal que gostou De deixar aquele like Se inscrever no canal, né? Que a gente vai estar fazendo mais conteúdo desse tipo, né? Isso, é As coisas simples, né? As coisas simples da roça, né? É Eu mostro meu dia a dia lá também E quero mostrar o do pessoal também, né? Sempre eu vejo os teus vídeos lá Muito bom Obrigado Eu sempre eu A gente é da roça A gente mostra O trabalho digno, né? Que é A vida não é fácil Mas a gente luta pra Pra ter o pôr o alimento dentro de casa, né? Não é fácil Mas também não é difícil, né? É Mexendo com o que gosta É Pra ter uma vida mais saudável, né? É Então manda um abração pessoal aí Um abraço Um abraço Pra todo mundo aí Pra quem gostou E muito obrigado E um feliz ano novo Feliz ano novo É Que Deus abençoe nós todos, né, Danilo? Isso É É isso aí Fica com Deus, Danilo Tudo de bom Então até a próxima Vocês também Pro canal aí do Jean Pra todo mundo Muito obrigado O canal de Ana Roça Agradece Falou, Danilo Falou Falou Olá pessoal Meu nome é Jean Sou produtor rural Na cidade de Campé Sul de Minas Gerais Esse vídeo é a parceria Dos canais Chico Abelha E meu canal Jean na Roça Quem gostar desse conteúdo Vai lá Se inscreva no meu canal Para receber mais vídeos Nesse estilo O link estará Na descrição do vídeo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.